Boa tarde a todos, hoje 24 de junho de 2021, mais uma vez aqui no canal Edson Gomes, canal de área e sala da Amazônia. Agradecer a todos que estão assistindo o canal, estamos aqui diretamente de Águas Lindas, a cidade ao lado de Girasol. E hoje é o 16º dia sem ninguém saber onde está Lázaro Barbosa. As dificuldades são grandes, a região é grandiosa, já está sendo feita cobertura, varredura das forças de segurança no raio de 100 quilômetros, aumentou de 10 para um raio de 100 quilômetros. E a esperança é que possam encontrar ele. Então como pode ver, eu estou aqui em Águas Lindas, que é um troco de Águas Lindas, que fica a 8 quilômetros de Cacauzinho de Goiás. 8 quilômetros de Girasol e a 57 quilômetros de Cacauzinho de Goiás. Estou passando informações quase que a cada hora para vocês. Hoje aqui o tempo está muito quente, o sol quente. E o que atrapalha também é a umidade, que aqui é muito baixa. A umidade aqui chega a 20%, 22%, 25%. Inclusive aqui eu coloquei até minha máscara, eu molhei ela um pouco, para poder, eu conseguir ficar melhor para me respirar. Porque você sente assim a respiração difícil, de fazer o movimento da respiração, por causa do clima que é muito seco. Apesar de estar no inverno aqui, nós estamos em uma região que é o Cerrado do Brasil, e que a umidade é bem baixa em toda a região do Cerrado. E isso aí dificulta para nós poder ter essa facilidade de respirar, de caminhar, de andar no sol, ou até mesmo dentro da mata. Espero que todos tenham tendo um dia hoje aí tranquilo. Eu estou passando essa informação para vocês, principalmente o pessoal da Amazônia, que estão pedindo sempre para mandar informação, estão mandando o pessoal aí. Estão sempre ligados no canal de Águas Fórias da Amazônia. Obrigado a todos que assistem o canal, dando o seu like e fazendo aquelas perguntas, tendo dúvidas e tudo o que está acontecendo por aqui. Tá bom? Felicidade a todos e tenha uma ótima tarde.